Fala meu pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só a notícia agora é bombástica, chegou hoje pela manhã onde o vidente divulga a suposta carta psicografada de Paulinha Abelha e diz, acordou e se deu conta que fez uma passagem. Olha só pessoal, famoso por suas previsões compartilhadas através de vídeos publicados no Youtube Mestre José dividiu um novo conteúdo com seus inscritos de uma suposta carta psicografada que teria sido enviada por Paulinha Abelha, o vidente que já teria previsto o falecimento de Marília Mendonça, deu alguns detalhes sobre a passagem da vocalista do Calcinha Preta e suposta mensagem enviada ao marido e outros familiares e amigos. Vejam só, de acordo com as informações do portal Curta Mais, embasadas num vídeo publicado por um mestre espírita, diz que Paulinha Abelha teria demorado para encontrar alguém para se comunicar por meio de mensagens psicografadas pois ainda não estava em processo de descarne. Pois é, segundo o vidente nenhum espírito desperta antes de sete dias após a passagem na suposta mensagem enviada por meio desse mestre. Paulinha Abelha teria dito que ainda tem muito a aprender do outro lado que seria se tratando do lado espiritual. Pois é, acordou e se deu conta que fez a passagem, disse trecho da matéria publicada, ainda mais produzindo as declarações do vidente. Ainda de acordo com a carta psicografada e divulgada por esse mestre, Paulinha Abelha teria dito que está sendo seguida no mundo espiritual. Dois seres de luz e uma criança pequena sobre as pessoas queridas que acabou deixando no mundo da terra, a cantora teria expressado que sente muita saudade. Ao mundo, Paulinha Abelha teria dito por meio da suposta carta psicografada que fez a passagem muito antes de seu óbito ter sido decretado e que o viúvo saberia quando esse momento aconteceu. A cantora faleceu no mês passado, dia 24 de fevereiro, após a internação por problemas renais. Olha aí, galerinha, você acredita em essas cartas psicografadas? Deixe aí a sua opinião. Eu sou o Washington Lisboa, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.